Música Foi surpresa pra mim Ao tempo mudou Que o modo de ser ao seguir Que o fogo se apagou Mas Pois me tem que Eu tinha razão Mas o tempo mudaram É fingir ao coração Fingir uma paixão Só Posso chorar Eu me acostumei Com tudo que é teu E vai ser tão difícil se te esquecer Mas Eu quero sofrer Nesta liga a brindar Como sempre pensar E morar Com o lado e de você E o que eu fiz crescer Olá! Amanhã vou acordar Com vontade de viver A celular vai chegar Vai bater, mas vai voltar Se que eu posso morrer Se que eu posso morrer Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater, mas vai voltar Se que eu posso morrer 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 A saudade vai chegar A saudade vai chegar Vai bater, mas vai voltar Se que eu posso morrer Se que eu posso morrer Se que eu posso morrer E aí